O INSS anunciou hoje que não iria funcionar, mas o Instituto mudou a decisão e está em funcionamento para atender os assegurados que realizaram agendamento para esta sexta-feira. O Daniel Santos é quem nos traz mais informações direto da agência de Parnaíba. O Instituto Nacional do Seguro Social no Piauí voltou atrás na decisão e nesta sexta-feira está realizando os seus atendimentos. Inclusive, na agência aqui de Parnaíba, as pessoas têm procurado o serviço e estão sendo atendidas. Os assegurados podem procurar os serviços essenciais como avaliações sociais, perícias médicas e reabilitação profissional. A decisão se deve pela preocupação de poder atender essas pessoas que haviam feito o agendamento. Ainda é possível fazer contato com a agência através do número 135 ou mesmo pelo site do Instituto Nacional do Seguro Social.